Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de Tops. Dezembro chegou e, como de costume aqui no canal, a gente sempre faz elenca aqui os melhores jogos do ano. E eu estou aqui com a Duda, que vai me ajudar. E com a Agatha, que vai aqui fazer esse top junto comigo dos melhores jogos que a gente conheceu aqui esse ano. Foram muitos. Foram muitos. A gente conheceu... Nossa, acho que esse ano foi o ano que eu mais conheci jogos diferentes. Acho que você também, né? Eu também. Acho que mais de 40 jogos diferentes. Não, mais de 100. Ô, louco! Então, mais de 100 jogos. Mais de 100 jogos, certeza. Bom, então, quais são as regras desse vídeo? Primeiro, não necessariamente o jogo precisa ter sido lançado nesse ano. Mas a gente precisa ter conhecido ele esse ano. Então, se a gente jogou a nossa primeira partida do jogo esse ano, está válido entrar aqui nessa lista. Vão ter vários critérios. E o principal é... É a nossa opinião. Você não precisa concordar. Se você achar que a gente está falando bosta aqui, você não concordar com a nossa opinião. Até porque a gente não está concordando em todos os jogos. É, se você não concordar com a nossa opinião, não tem problema. A gente pode continuar sendo amiguinho. Coloca aí nos comentários qual é o seu top. Não tem problema. As pessoas são diferentes. A gente pode viver tranquilamente em paz. E a gente quer saber o seu gosto também. Então, comenta aí pra gente quais são os seus top jogos. Exatamente. Bom, vamos começar então? As pessoas sabendo que não está escrito na pedra, é só a nossa opinião. Então, a gente pode começar aqui. Primeira categoria. Qual foi o jogo mais bonito que você jogou esse ano? O Everdell, com todas as expansões dele, porque ele é um jogo maravilhoso. Ela já começou com o pé na porta, que ela já começou jogando Everdell, com Spycrast, com... Belfair. Belfair, com as expansões todas. Só não jogou com o Pure Book. E foi lindo. E o jogo é muito gostoso de jogar também. E o seu, conta pra mim aí. Qual o seu jogo mais bonito? Acho o Everdell bonitinho. Ele quase foi o meu top ainda do jogo bonito. O bonitinho é o pé arrumadinho. É, mas eu não sou tão chegada nessa coisa fofinha, dos bichinhos fofinhos. A minha questão de beleza é muito mais, tipo, um negócio mais... Ah, ele não gosta de unicórnio. Mais fofinho. Então, o meu jogo bonito do ano foi o Lords of Hellas. Gente, aquelas miniaturas. Aquelas giganturas, na verdade, que é uma miniatura desse tamanho. Que coisa mais linda. O jogo é top mesmo, não sou suspeita. É, não. Lords of Hellas, pra mim, ganhou como o jogo mais bonito que eu conheci esse ano. Inclusive, ele tá no meu top, mas vocês vão descobrir aonde. E aí, o jogo mais surpreendente desse ano. O jogo mais surpreendente pra mim desse ano foi o Stellarium, que eu joguei em Jogamana, que é um evento que a gente tem de mulheres. E ele é um jogo muito legal, com uma mecânica que você tem que montar constelações, de acordo com algumas regrinhas lá do jogo. Achei super divertido. E ele é muito legal e muito gostosinho, assim, de jogar. Gostei muito, me surpreendeu, assim, porque eu não dava nada pra ele. Muito legal, eu quero muito comprar, inclusive, não tem na minha coleção ainda. É, eu não joguei em Estelar, então não posso falar, mas eu achei ele interessante. Você tem que ficar reconhecendo os padrões, né, pra dar uma cartão. Padrão das constelações, aí você tem que montar, aí você tem níveis, tipo, nível 3, 4, 5, são mais difíceis, aí você ganha mais pontos. Então, ele é um jogo de estratégia, aí também bem legal, bem gostoso. Tô curioso também pra conhecer. O meu, eu confesso que é um jogo nada a ver com o meu estilo. Eu fui jogar esse jogo com muito preconceito. Reconheço que não é meu estilo de jogo, mas resolvi aceitar jogar, mesmo assim, que é o Trial by Trolley. Esse é o jogo do dilema do bondinho, né, em que você é o condutor e tem escolhas morais ali, pra escolher se você vai pra direita ou pra esquerda, e você vai ter pessoas diferentes ali pra atropelar, né, né? Se você for pra direita, você atropela algumas, se for pra esquerda, você atropela outras. E eu achava que esse jogo era só zoeira, sabe? Tipo, aquele jogo papuscada. Mas eu vi que não, que tem um jogo ali mesmo, com pontos, né? Não é só uma dinâmica, né, pra ver qual que é a sua inclinação moral da coisa. Sabe que não é um, nossa, que baita jogaço, mas foi o que, assim, o quão surpreendente aí pra mim foi o mais surpreendente de todos. E pra jogar, open your mind. Open your mind. Bom, melhor jogo, Filler. Filler é aquele jogo rapidinho, aquele jogo que preenche as lacunas durante as jogatinas. Aquele jogo pra você jogar... Pra começar, né? É, pra aquecer os motores, digamos assim. E qual foi o melhor Filler que você jogou esse ano? Qual você acha que foi, Ayrton? Se... Milo. Se Milo, de monstros ainda, que a Agatha ganhou de presente. E é muito legal, ele é muito gostosinho, e as cartas são lindas. Os monstros são, ó, top pra quem gosta. São bons, os monstros. Ele é bem gostosinho mesmo. E do ladinho, ele explica ainda qual que é, por exemplo, o Drácula, o que que ele é, ou sei lá. Não, não é tipo do ladinho. Tem a carta que é assim, e aí vai escrito, não, tá escrito assim, aí vai virando, tipo ele. E aí ele explica o que que é aquele monstro, que tem uns monstros que nem a gente conhecia, né, Ayrton? É, e no de conto de fada, ele diz a relação que tem, tipo, ah, tá lá a madrasta, né, de qual conto de fada ele é. Eu tô louco pra jogar o do Harry Potter, porque eu sou fãzássico do Harry Potter. Acabou de lançar. Olha a cara dela. Acabou de lançar, eu quero muito jogar, tem do Harry Potter e do Animais Fantásticos. Conte-me mais. Conte-me mais. Bom, o nosso foi o Sinilo. Jogando gostozinha. O meu também foi da mesma editora do Sinilo, só que é o dobro, que inclusive foi um dos jogos que a gente mais jogou esse ano. É. Você sabe disso porque você jogou pra caramba. Só que sou ruim de conta. Mas eu falei conta no jogo. Precisa, dobro, dobro, dobro. Ah, não, precisa, porque você soma, né? Não, o dobro foi um jogo que a gente jogou muito aqui, a gente, tipo, ah, pra finalizar a noite, né, a gente jogava muito. Ah, tá, já terminamos e tudo mais. Antes da galera ir embora. Ah, vamos jogar um dobro rapidinho, né? Ele tava sendo muito usado pra isso e é muito gostoso. Todo mundo pra quem a gente apresentou gostou do jogo, né? Só que quem é ruim de conta que nem eu, nunca ganho. Eu não ganhei uma partida desse jogo. É, tem o Bruno que te ferra também, né? Que tá sempre jogando antes de você e te ferra. É, pois é. Aí você vai ferrar ele e ele tem umas cartas lá que te ferra o dobro. Não me metanece. O Bruno é engraçado porque ele tá sempre do lado do Eduardo, então... Ele sempre joga as buchas pra... É. Mas o dobro é um jogo muito gostoso, é um jogo bem familiar ali, dá pra jogar... Criança sabendo fazer conta ali, já dá pra brincar com as crianças e... É bacana, é um filler excelente, a gente jogou pra caramba, acho que foi um dos jogos que a gente mais jogou esse ano. É verdade. Agora, seção Jogos Família. O que a gente mais jogou assim com família, com crianças, todo mundo junto, que dá pra misturar, é o New York Zoo. Ele é um jogo muito gostoso, inclusive, é um dos favoritos da Agatha. É um joguinho, tipo, dá pra você explicar, as regras são super fáceis. Basicamente, você tá num zoológico também, aí tem uns bichinhos muito fofinhos, então as crianças adoram. É, são vários animais, tem meio... Tem o suricato. Tem suricato. Tem o cangurú, o pinguim e o pinguim. E aí você tem que... E a ramosabular. É, e a ramosabular. E aí você tem que ir colocando esses animaizinhos no seu zoológico, assim, bem legal. E as crianças super gostam pra caramba desse jogo. É, a gente jogou com o Arthur também, né? É, a Isa, que são os meus sobrinhos, eles amaram o jogo e quase ganharam de mim, né? É um jogo bem legal pra família. E ele poderia ter entrado aí na categoria de jogos bonitos também, que ele é muito bonito. E o seu, qual que é o jogo família, assim, que você acha? É um jogo que eu acho mais bonito ainda que ele e da mesma editora também. Olha só, a gente nem tá combinando. Olha, Grock, patrocina nós, tá? Não é patrocinador aqui, ó, mas ó, quanto jogo de vocês entraram nessa lista. Um like no nosso canal. Grock, mostra a gente. É o Calico. Gente, eu conheci esse jogo na Play Easy, no Joga Play Easy. Eu e a Dai fomos no Joga Play Easy. E depois da gente ter jogado a primeira partida, eu já enfiei o jogo debaixo do braço e falei, esse jogo vai embora daqui comigo. Foi um amorzinho. Esse jogo é gostoso. Amei o Calico. É o jogo dos gatinhos, a coxa de recado dos gatinhos. Sim, as crianças também adoram. Então, eu nem vi ele uma vez. Você ganhou ele uma vez. Eu, os dois filhinhos, o Fran e o Fran e uma das mães. Ah, minha irmã. É, minha irmã dele. E a Agatha ganhou. Eu ganhei. Esse jogo você tem que montar uma coxa de retalho pro seu gatinho. Sim. É muito lindo, gente. É muito gostosinho. E aí também tem tipo, quando você completar, não é? Alguma coisa. Ah, uma cor. Ou você pode pegar um gatinho também. Ou os botões. Sim. Quando você completar tipo, três ou quatro da mesma coisa, você pega um gatinho. É bem legal. É. Das formas, né? É. Das tampas. Tanto o Carico quanto o New York Zoo, a gente tem vídeo aqui no canal, se você se interessou. Vou deixar aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo, o link pra eles dois pra aí você, de repente, se aprofunda melhor. Mas Carico é um amorzinho, é um jogo que, assim, eu forcei um pouco a barra de colocar ele aqui na lista de família, porque eu acho que ele é um pouquinho mais complicado. Mas dá pra jogar. Como vocês podem ver, a Agatha jogou no amor. E ela tem oito anos. E, óbvio, né? Aquela coisa, a gente tem que dar uma dica de estratégia e tudo mais. Dá pra deixar ele num modo mais familiar, mas super tranquilo. Dá pra jogar com família e eu vou dizer que a minha família, toda vez que eu joguei, amou o jogo. Pra mim, pras minhas amigas e pras pessoas que eu apresentei também, o pessoal adora esse jogo. Porque ele é gostosinho, ele não é regra pesada e tal. Então é um jogo bem divertido. É isso aí. Bora pro próximo, então? Bom, e o próximo, nossa próxima categoria aqui é pra aqueles que curtem uma festinha. Jogar com galera. A gente tá falando do melhor jogo pariguem, o melhor jogo festivo. E o meu melhor jogo festivo, é... Bom, eu já sei qual que é a resposta da Duda, eu já sei qual que é o dela. Quase foi o dela o meu. Mas aos 45 do segundo tempo, faltando duas semanas pra eu fechar essa lista aqui, eu joguei um outro jogo e que eu não sabia se eu jogava ou dava risada. Era muito divertido, tanto que eu tive que comprar também o jogo. Eu não importei, ele não existe aqui no Brasil. Importante saber em title, se você se interessar em comprar, vai ter que importar. Que se chama Pitch. P-I-T. P-I-T. Pitch. Pitch no evento da Kari. Aliás, Kari, um beijo lá do Criativos a Bordo, né? Que a gente foi lá com aquecimento. Foi top. Foi muito legal o evento, mas esse jogo, eu saí de lá com a bochecha doendo de tanta risada. Então pra mim é o melhor party game. Em breve vai ter vídeo aqui no canal, porque eu comprei o jogo, tô só esperando chegar pra fazer vídeo mesmo. Eu não joguei, então não consigo opinar, mas a gente ouviu os gritos enquanto a gente tava jogando outros jogos. Então dá um certo de pouco. A gente tava jogando um jogo, aí a gente acabou, né? Aí eu fui lá ver a mesa, que tava com um barulho, aí era lá, todo mundo fazendo barulho, até aí. Ou seja, realmente não deve ser bom. Ele era o que mais gritava, na verdade. É. É por isso que eu ganhei, tá? Quem grita mais vezes. Mentira! O melhor party game, não é o que eu não joguei, então é o Troll Troll Burritado. Esse jogo é top, juro por Deus, sério. A gente fez várias sessões com vários amigos diferentes, ele dá um jogo que dá muita risada, tem que ter um espaço pra jogar assim, mas dá muita risada, porque você tem desafio e você tem que dar burritada nos amiguinhos, entendeu? E é muito legal. Ele é um jogo que todo mundo fica super animado e engaja muito, assim, o pessoal, porque ninguém tá esperando, assim, de pegar burrito e tacar no outro e fazer ringue de burrito um contra o outro e desafio e duelo, é muito, muito divertido, gente. Também tem vídeo de regras e review dele aqui no canal, é muito bom mesmo. Recomendo só que tire esses burritos da mão das pessoas, porque senão você não vai ter paz, porque todo mundo ama tacar isso daí nas pessoas. Recomendo que vocês verem o pau que eu dei do Bruno no nosso duelo de burrito. Tem um vídeo no nosso Instagram. Nossa, é muito engraçado. É, no nosso Instagram, que vai aparecer aqui embaixo pra vocês, dos dois, dela e do Bruno. Que eu ganhei. Pera que eu não tô. Tacando burrito um no outro. O Bruno é ruim. Não, de uma rodadinha aí rápida do Troutor burrito. Vocês vão dar muita risada, esse vídeo tá top. É, é... Não recomendo pra quem não gosta de tomar coisas na cara, porque você vai tomar vomitada na cara. Mas ele é fofinho, olha o seu carinho, ó. Ela gosta tanto do jogo que ela comprou a versão do abacate, Troutor abacate. Nossa. Agora a gente vai ter guerra de burrito com abacate. Vai ser a maior bagunção. A gente quer fazer um ultimate burrito abacate e Troutor na cara de burrito. Não, vai ser um burrito. Aí você coloca o abacate junto. Guacamole. Fazer um guacamole. Ai, que delícia. Deixa no burrito. Próxima sessão que a gente tem aqui é o mais jogado. Ops. Próximo é o mais jogado. O meu mais jogado esse ano é um jogo muito bom também, que eu sou suspeita por falar, que é o Palestration na Madruga. É um jogo que tem basicamente um telefone sem fio, só que você desenha. Só que o da Madruga ele tem algumas mensagens subentendidas, assim, por exemplo... E não é pra família e não é pra criança. É. Por exemplo, desenhar um bola gato, a gente sabe que tem dois sentidos. Então, aí você joga nessa pegada aí, sabe? Saem algumas cartas, além do bola gato que eu falei pra vocês, tipo... Pirocóptero, pensa o seu amiguinho ter que desenhar isso e o outro ter que adivinhar o que é. Gente, saem umas coisas muito boas, sério. Dá muita risada. E eu joguei muito, com várias galeras diferentes. Então, é um jogo muito divertido. É isso que eu tenho pra falar, é muito bom. O TeleStations 1 versão normal entrou como meu melhor jogo Pygaming na minha lista de top do ano passado. O normal? O normal. O normal, eu acho que é pra família. É. Mais ou menos, porque do nada viram umas coisas não familiar. Mas eu vendi a minha versão normal pra comprar o da Madruga, porque o da Madruga é muito mais engraçado. Proibidão mais de hoje. É, é mais engraçado. Eu tô querendo gravar um gameplay, mas eu tô com medo do YouTube dar um strike bloco pra gente. Melhor ainda? É, gente. Porque é o que eu falei, vem uns desenhos aí meio embaçados. Mas eu não conheci esse jogo esse ano. Embora eu tenha jogado muitas partidas dele, eu não conheci ele esse ano. Como eu falei, ele entrou na minha lista do ano passado. Não foi o meu jogo mais jogado desse ano. Meu jogo mais jogado desse ano foi um que eu também joguei com bastante preconceito. E fui, não esperava que eu ia gostar dele. Achei que era muito mais uma atividade do que um jogo. Mas na hora que eu joguei, eu falei, caraca, esse jogo é legalzinho. Que é o clássico. Aquele de bater o... É aquele que você joga com a bolinha no ímã. No ímã. Que eu sou um pouco bruta pra jogar ele, mas é muito legal. É, então, eu joguei no aniversário da minha dignidade minha esposa, que está atrás das câmeras. E eu gostei muito do jogo, que eu queria fazer campeonato de clássico. Eu queria empurrar clássico pra todo mundo. E adorei o jogo. E, putz, foi o jogo... Acho, não. Foi porque eu tenho registrado todas as minhas partidas. Ele foi, de longe, o jogo mais jogado desse ano. Porque ele também é rápido. Então, você consegue jogar várias partidas na sequência. E ele é divertido pra caramba. Eu joguei ele até no Doff. A Galápagos levou lá pro Doff algumas... Algumas verpópias dele. Ele é um jogo bem legal, gente. Ainda mais pra quem tem criança, assim, também. É um jogo bem aconselhado pra mamães colocarem as crianças pra jogarem lá e deixarem elas... Tirem as crianças do celular e foi pra jogar. É isso. Joga com elas. Próxima categoria, qual que é, Aline? Não sei. Para? Para dois. Próxima categoria é o melhor jogo pra duas pessoas. Não necessariamente pra ser um jogo que só jogue duas pessoas. Mas que, na nossa opinião, funciona muito bem pra duas pessoas. E talvez funcione até melhor pra duas pessoas do que pra mais pessoas. O que você colocou? Eu coloquei o Grassi. Eu não sei se todo mundo conhece, que ele é um jogo mais diferente, assim. Mas, basicamente, você é um perfumista e você tem que criar algumas receitas diferentes, assim. É muito divertido e eu acho que ele funciona muito bem pra jogar em dois, assim. Grassi, que também é um jogo lindíssimo. É. E funciona realmente bem legal pra duas pessoas. E o perfume, suas miniaturas, é lindo, sério. A gente jogou com mais jogadores e eu acho que realmente ele funcionou melhor pra dois do que pra mais pessoas. Vale a pena, assim. Eu acho que o jogo tem uma dinâmica bem legal. Grassi é um joguinho já meio antiguinho, né? Mas a gente... Vocês conheceram ele esse ano, né? Que são de designers nacionais, né? O Moisés e a Bianca. Lindo e super legal, gente. Aconselho. O casal aí. A caixa cheirosa. Sim, ela vem com cheirinho. Não foi a minha escolha. Primeiro que eu também não conhecia esse jogo esse ano. Mas eu conheci um jogo que... Confesso que por que eu não conhecia esse jogo antes? Porque eu já queria ter jogado muito mais partidas desse jogo antes. E não cheguei a jogar ele em três e quatro jogadores. Mas só de jogar ele em dois, você já percebe que a melhor configuração dele, eu acho que é pra dois, em três e quatro. Acho que ele vai ficar muito lento, sabe? Ele vai ficar um jogo meio... Que jogo é esse, cara? Um downtime muito grande, que é o Banquete a Odin. Simplesmente engulam essa o melhor jogo de Ulvi Rosenberg. Tá? Tô causando polêmica aqui. Mas esse jogo é incrível. Eu adoro o Banquete a Odin. E o que você deu pra Odin? Eu deu o Banquete pra ele. Mas qual? Banquete com o quê? Com o milho? Conta pra mim. É um zauço. Tinha umas coisas ali. Não, mas o jogo é incrível. Ele é ali de alocação de trabalhadores. Só que eu acho que ele tem muitas ações ali, muitos processinhos. Que jogando em três e quatro jogadores, eu acho que vai ficar um jogo demasiadamente longo. Na minha opinião, não cheguei a jogar com três e quatro jogadores. Mas em dois, o jogo é delicinha, maravilhoso e está no meu top cinco da minha vida. Eu não sei exatamente... Bruno, que eu diga. Bruno gosta desse jogo também, né, Bruno? Sim! Sim! Eu não sei exatamente em que posição ele está no meu top cinco da minha vida, mas com certeza ele está no meu top cinco ali. Eu amo Banquete Odin, inclusive, e quero jogar. Não joguei, gente, mas eles falam muito bem nesse jogo, então... Vou colocar na minha lista aqui pra jogar. Ah. E agora a próxima categoria são jogos brasileiros. Jogos feitos por designers nacionais, né? Por designers brasileiros. O Brasil ganhou a Copa, mas de jogos a gente está campeão, porque os jogos são muito bons. A gente escolheu um, assim, a gente nem sabia que não tinha feito a mesma escolha do outro. Porém, nós dois escolhemos o mesmo jogo. Qual que é, Fran? Contei pra eles. Paper Dungeons. Olha a polêmica, Francisco. No ano em que Brasil foi lançado, você não colocou o Brasil ali como seu top jogo de design nacional? Não, não coloquei. Primeiro porque eu não joguei tantas partidas no Brasil e eu conheci ele ano passado, eu não conheci esse ano. Brasil sai da Copa. Brasil é um jogo muito bom, mas eu conheci ele ano passado e esse ano eu conheci o Paper Dungeons, que é um jogo incrível de rabiscar. Eu amo jogos de rabiscar. Eu também, tipo cartógrafos. É, então, tipo cartógrafos. Aliás, cartógrafos está no meu coração. Eu também adoro. Também é brasileiro. Mas a gente está falando aqui do jogo Paper Dungeons. Sou RPGista, joguei RPG minha vida inteira. Eu gosto também. Então, além de ser uma mecânica que eu gosto, que é de rabiscar, ele ainda é um jogo que tem a temática do RPG. De falar de bolso, matar os monstros, liberar, liberar os boss. E eu falo que é o jogo da endorfina, né? Se tudo te der algum bônus, você vai fazer uma coisa que te dá um bônus pra fazer outra, que te dá um bônus pra fazer outra coisa. Sim, ganha a vida. Então vai liberando endorfina no seu cérebro e você vai ficando feliz jogando esse jogo. Ele é muito legal, gente. É muito divertido. É um dos jogos que a gente mais jogou esse ano também. Eu gosto de ver ele também, né? Eu gosto. Aí depois que eu analisei o mesmo jogo, eu peço pra todo mundo me dar as cartelinhas. Os papéis. Que ela fica brincando, escrevendo a cartelinha. É muito, muito legal. É um dos jogos que a gente mais jogou esse ano também, porque a sua irmã ama esse jogo e ela vem aqui em casa. O que a gente vai jogar? Vamos jogar Paper Dungeons? Vamos fazer todo mundo jogar o Paper Dungeons, é muito legal. Falou igualzinho ela. É muito legal. E inclusive tá pra sair expansão, tô ansioso. É, esse jogo, gente, vale muito a pena. Comprei. Ou jogue também. Próxima categoria, qual que é agora? Pesadão. 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 Mas não é na madruga não. Não, é pesado de regras. Qual o jogo, assim, que tem bastante regra. Ele não precisa ser só pesado, tá, gente? Assim como o bonito não é só um jogo bonito, ele precisa ser bonito e bom. Aqui o pesado não basta ser só pesado, precisa ser pesado e bom. É. O que eu escolhi é o Terraform em Mars? Ares Expedition. Isso aí, porque tem outra edição e essa que a gente jogou, ele tem bastante regra, ele é mais complexo, assim, mas ele é um jogo muito legal, gente. Eu gostei muito da dinâmica dele. Um jogo que sai fazendo combinhos, né, das cartas. E aí, você tem que ter uma estratégia, você monta uma estratégia, assim, embora tenha muita regra, ele é um jogo bem dinâmico, assim, bem divertido. Gostei muito, muito dele. É, eu gostei muito dele também. Não chegou a entrar aí nos meus tops, mas ele virou um dos queridinhos da Dai. Inclusive aqui em casa tem uma prateleira que eu falo que é a prateleira dos queridinhos da Dai. Eu não tinha colocado ele nessa prateleira, ela virou pra mim como assim, tá faltando Terraform em Mars aí na prateleira. Daí eu tive que remanejar os jogos da prateleira pra caber o Terraform em Mars ali na prateleira não. Se vocês quiserem foto da minha prateleira, comenta aqui embaixo. Eu falo que é a prateleira dos queridinhos da Dai. Acho que ela é a minha preferida também. A gente tá, ó, compartilhando. Já os preferidos. É, são os preferidos da Dai. Eu acho ele legal, ele vai fazendo vários combinhos. Ele é, ele tem realmente umas regras chatinhas de entender. Na verdade ele não é tão complexo, mas ele é chatinho de entender as regras dele. Explica como é que é a dinâmica pra galera. É, o que pega, acho que a principal coisa dele é que ele é redundante numa coisa, né? Você coloca os cubinhos no seu tabuleiro ao mesmo tempo que você tem as cartas. Demora até as pessoas entenderem que é a mesma coisa. É, isso é. Ali, eu acho que tem muita gente que fala que a complexidade dele tá no você entender as ações simultâneas, né? Que um jogador faz ação e todo mundo faz ação, mas aquele jogador faz ela mais forte. Pra mim, todo mundo que eu expliquei, na hora que eu expliquei pra vocês, você entendeu isso rápido. Entendi. O mais difícil de entender dele foi a questão de que a carta que tá aqui tá sendo redundante com o que você marcou com o cubinho aqui. É. E daí as pessoas achavam que elas tinham que fazer um da carta e um do cubinho e isso confunde. Dá um bug no Nintendo, né? É. A sopra cutinha. Que velha, né? A Águia também sabe o que é isso. Bom, pra mim, o jogo pesado que eu conheci esse ano, e ele também está no meu top 5 da minha vida, pra vocês terem noção, de que esse ano eu conheci jogos muito bons que entraram no top 5 da minha vida de jogos. E o pesadão que eu conheci esse ano foi o Root. E, gente, que jogo bom. Se você não conhece Root, para de assistir esse vídeo agora. Não, para de assistir esse vídeo agora. Vai jogar Root. Chama alguém, aluga. Para, 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 para. Estádio. Esse jogo é muito bom. O grande problema dele é que ele é tão complexo de regras, porque cada jogador joga de uma forma completamente diferente. São personagens diferentes. É, que você... Mas o Bruno também jogou. É, o Bruno é um parceiro aí. Porque eles fazem joga-mano, quando a gente está no joga-mano, entendeu? Eles jogam os jogos aí diferentes e a gente também. A gente faz joga-mano aqui na casa do Fran. É. As meninas vão para o joga-mana, o evento. Aliás, se você não conhece o joga-mana, vou deixar um link aqui pra vocês conhecerem. Muito legal, gente. E eu e o Bruno a gente faz o joga-mano aqui em casa, jogando os jogos pesados. E levem as joga-maninhas aqui, ó. Tem crianças que jogam pra gente. É. É bem legal. E o Ruth, o problema dele é que ele é tão pesado de regras que você leva uma hora só pra começar a jogar esse trifeno pra todo mundo. Ah, é. É, porque cada personagem joga diferente. Então, por exemplo, o Bruno jogou com os Marqueses. Eu tive que explicar toda a regra dos Marqueses pra ele. A gente jogou em quatro jogadores. O que é Marques? É os gatinhos. Ah. Daí tem que explicar pro outro jogador que joga completamente diferente pro outro. O Bruno vira lá, tá cachorrão jogando com os gatinhos. Jogando com os gatinhos. Foi o saco de pancada da partida. Eu nem lembro mais como é que é o jogador, tá? Nem lembro mais da regra. A gente é complexo. E era pra eu ter ganho. A gente errou. A gente errou. A gente errou na regra. Você trouxe o seu, ele é complexo, a gente errou na regra. Não é que a gente errou. Ele esqueceu da regra. De uma regra. Se ele não tivesse esquecido, porque ele ficou por um ponto pra ganhar, ele tinha ganho. É, Bruno. A vida é isso. Senta e chora, bebê. Bom, próxima categoria são os jogos cooperativos. Ou semi-cooperativos. Ou semi-cooperativos. Vale aqui Overlord. Vale aqui aquele jogo entre times. Vai aqui a pegada do freguês. Eu coloquei o Sintonia. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo muito legal de você dividir em duas equipes. E aí, basicamente, você tem que saber até onde você conhece aquela pessoa. Então vai ter duas opiniões lá numa carta, e aí a pessoa vai colocá-la escondido. Se ela acha que tá muito perto ou não, assim, do que ela acha da opinião dela. E aí as outras pessoas têm que tentar adivinhar onde que ela colocou aquele ponteiro. Se ela colocou mais pra baixo ou mais pra cima, ou quanto que ela acha sobre aquela carta. Então é um jogo de conhecimento do seu amiguinho. O mais legal é que eu joguei ele com pessoas que eu nem conhecia direito. E tive que ir no feeling ali. Hum, eu acho que é isso. E aí você erra. É muito engraçado. É um jogo que ele fica melhor se você jogar com pessoas que você conhece bem, né? Mas se você não conhece, você dá muita risada também. Porque você começa a conhecer no jogo, entendeu? E é bacana. É. Discordo, porque eu não gostei tanto desse jogo aí não, tá? Então eu vou discordar aqui da minha nobre companheira. Eu concordo com ela a vídeo-salada do McDonald's. Referências só pra quem é da Pink Friday. É isso. O pessoal não tá nem no vídeo e tá aqui, ó, me corretando. Mas ela tá atrás das camas. BUM! E ela tá fazendo isso pra gente que você tá vendo. É isso. Tá dependendo, né? Vou tacar o burrito, hein? E o seu, então, qual foi? Já que você não gosta dos sintonias? Gente, foi um jogo evento pra mim esse ano. Eu tinha muita vontade de conhecer o Battlestar Galactica, que é um jogo caríssimo que tá esgotado há muito tempo e que não vai voltar pro Brasil. E ele tem um re-skin. Ele foi relançado, só que com outro tema. Um tema do Cthulhu. Ele foi relançado com um tema de terror. E eu amei. Eu amo esse jogo, gente. Pra mim é um dos melhores cooperativos da vida. Mas por que você colocou outro jogo aqui? Não, é ele. Ele não falou da minha. Eu não falei nem do nome. Ah! Como eu falei, o Battlestar Galactica é a versão antiga. A versão nova é o insondável. E é muito bom. Ele não é exatamente cooperativo, porque tem ali... Em teoria, tá todo mundo cooperando, né? Mas tem traidor. Eu adoro o jogo traidor. É maravilhoso. Você precisa jogar esse jogo com o Battlestar Galactica. Você vai adorar. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Ainda mais se você e o Bruno forem de times diferentes. Ele sempre é o traidor, gente. Sempre. Ele fica muito bravo pro descubro. E aí dá mó treta, porque ele não sabe perder. Sentir. Tem vezes que ela é assassina e fica ocupando dele. Não é verdade. Traidor é. Mas nesse jogo, ele é um jogo longo. Ele não é um jogo rápido. Ele não é um party game. Ele é um jogo longo, que tem um traidor. Ele é um jogo pesado, estratégia. Eu brinquei no vídeo sobre o insondável. Eu brinquei falando que ele é o casamento perfeito entre o The Resistance e o Pandemic. São dois jogos muito bons também, gente. É. E com o tema de cultura. Então, meio que o quarto canal. Não, não. Mas o insondável, gente, é incrível. Porque ele é um jogo mais longo. Ele é mais difícil, estratégico e tudo mais. E, mas, recomem. Eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre insondável. Vai assistir meu vídeo lá, que eu não vou nem ficar falando muito. Vocês assistirem lá. Escreve aqui no sondável. Espera aí. Então, vamos lá. E o melhor jogo eleito de 2022. O melhor conjunto da obra. E eu quero ouvir o da Ágatha também. Conta pra gente qual que é o seu melhor. Eu não quero. Então, tá bom. Eu começo. O meu melhor foi um jogo que a gente já falou aqui no Caso Freire. Que é o Lord of Hellas. Não falei que ele estava no meu top. Meu, esse jogo é muito bom. Fiquei muito apaixonada. E além dele ser um jogo muito bonito. A dinâmica dele de jogo é muito legal. Você tem que atacar seu menino. E basicamente conquistar o ambiente. E ganhar dos monstros. Tem Minotauro. Tem Medusa. É muito legal. Pra quem ama mitologia e gosta dessa pegada. Assim, e tem muito a ver também com coisas meio alienígenas. Eu gosto muito. Meio robótica. Eu trabalho com robô nenhum. Tem tudo a ver comigo esse jogo, gente. Ele, além de ser um jogo lindo. Que é como eu falei, né? Que ele foi o meu jogo lindo. Ele é... Ele é um jogo muito bom. O que eu gosto. Minha parte favorita dele é que você tem quatro formas diferentes de ganhar. Eu gosto muito desses jogos que você tem formas diferentes de ganhar. Que dá uma variação, né? Pro jogo. Bom, eu sou suspeito. Ele tava também na minha lista aqui. Não foi o meu melhor de 2022. Mas, com certeza, foi um dos melhores. Os Bacionais são meio androides. Gente, vocês tem que ver. É muito legal esse jogo. Sério? E lindo. Enquanto a gente tá falando aqui, o nosso editor vai colocar imagens do jogo aí pra vocês verem. Não. Qual foi o seu, então? Conta. O meu melhor jogo de 2022 foi o jogo que ele se tornou o meu jogo favorito da vida. Ué? É, ele se tornou o meu top 1. Ah, essa eu sei, hein? Eu tô... Eu joguei esse jogo? Não, não joguei. Ah, não. Não joguei. Agora eu quero jogar. Ele virou... Primeiro que assim, ele tem uma mecânica de deck building, que eu adoro. Clank tá aí pra provar, que eu adoro deck building. Tortuga, que eu gosto muito. Então, ele tem uma mecânica que eu adoro. E eu não tive nenhuma partida que eu joguei esse jogo até agora, que eu não fiquei tenso. Torcendo até o último minuto, tipo, a qualquer momento alguém pode ganhar. Nossa, eu vou gostar desse jogo. Você vai amar. Aquele que eu vou sonhar igual o Clank. Exato. Você vai ficar sonhando. Porque ele a qualquer minuto, alguém pode ganhar o jogo, pode dar o fim do jogo. Você fica tenso ali competindo, porque ainda tem um combatezinho. No fim de cada rodada ainda tem um combatezinho ali, pseudo combate. Ele é estratégico, você vai montando deck. Meu, você vai fazendo as alianças ali com as casas. Falei tudo do jogo e não falei o nome, né? É o Duna Imperium. É o melhor jogo do mundo, na minha opinião. Tem a ver com filme? Tem, ele é temático, assim, com filme. Tem gente que fala que não tem nada a ver com o tema, né? E tudo mais. Eu acho que tem um tema ali bem legal. Ele é do filme, né? Do filme Duna. E, gente, esse jogo escalou, assim, ó. A primeira partida que eu joguei, eu falei pra Dary. Eu falei, Dary, eu acho que esse jogo vai ser meu top 1. Eu tô com a parte do Dary. Eu preciso jogar mais uma vez pra ter certeza. Segunda vez que eu joguei, eu falei assim, Dary, agora eu tenho certeza. Esse jogo é meu top 1. O jogo é muito bom. Ele te deixa ligado, tenso, até o final. E até a Dary, que assim, que não curte muito o estilo do jogo, assim, ela olhou pro jogo e ela gostou, sabe? Ela adorou o jogo. Bom, e é isso, esse jogo é incrível, entrou no meu top 1 da vida e só joguem Duna, por favor. Quero jogá-lo. Vamos terminar o vídeo e jogar. Duna, joga. Ela, quando... Como é, Yagi? Mas você vai contar pro pessoal qual que é o seu vídeo-jogo favorito? Vídeo-jogo favorito de 2022? Qual que é o seu jogo favorito? Poxo... 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 Como é que joga esse jogo aí? Conta pra gente. Tá, tem baleia de luz. E aí tem, tipo, um montanhinho, assim, assim. Aí, você tem o verde, de cores, calma. Tem de cores. Várias cores. Azul, verde, preto. Não tem. Preto tem. Não tem o verde. É, não tem o verde. É verdade. E aí, como é que faz pra pegar essas bolinhas? É o seguinte, imagina que tem uma azul aqui no meio e tem duas vermelhas aqui desse lado e uma daqui. Eu tiro esse azul e se elas baterem... Elas criam uma reação e cadeia, que chama, né? Assim, eu pego éguas e coloco nas minhas poções. Tipo, tem dois vermelhos na minha poção. Aí eu coloco esses dois vermelhos e que, tipo, de sobrar, né? Que eu peguei três, eu coloco as minhas poções. Aí o azul também, se tiver, eu vou logo na poção. E aí você vai fazendo poções, ganhando poderes. Ganhando o jogo, quem fizer mais poções. Isso aí. Inclusive, a Agatha jogou tanto esse jogo e ela joga muito bem, ela ensinou. Inclusive, a Daye tava ensinando errado as regras desse jogo. A Agatha corrigiu a Daye. Exatamente. Pois é. No evento do Cruzeiro, né, Geeks? Quero que você faça. É, e a Agatha conheceu esse jogo no Joga Mana. Pois é. Jogou ele com as crianças lá no Joga Mana. Sim. E ficou viciadíssima no jogo agora, gente. Quem sabe a minha mãe e o Papai Noel. Quem sabe. Vai saber. Então, gente, por hoje, esse é o nosso top. É, esse é o nosso top de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha apresentado alguns jogos que vocês ficarem interessados. Olha na descrição aí, que vai ter vários links aí pra você se aprofundar em algum desses jogos. A ideia aqui foi falar superficial. E acompanhe que daqui a pouco a gente vai ter vários criadores de conteúdo convidados que eles vão dar o top deles aqui também. E se a galera é nova aqui no canal, o que elas fazem? Acabou de chegar, conheceu a gente pra agora. O que elas têm que fazer? Seguir, seguir o canal. Ah, seguir o canal aqui. O que mais? A Agatha? Flaque. E, gente, a gente tem um tico-teco também. Sigam a gente no tico-teco. Lá são dicas rapidinhas de jogos bem legais também. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E compartilha com a galera, tá bom? É. Tchau, galera. Tchau. Fui. Agora eu vou jogar a Duna. Falou. Tchau.